Olá pessoal bom dia mais um vídeo para o canal hoje uma colheita a colheita da primeira pitaia sejam todos bem-vindos e vamos lá e vou fazer uma atualização aqui mostrando os botões que estão em crescimento olha aqui ó é que é tão gratificante a gente ver o desenvolvimento deles e hoje é um domingo dia 13 de dezembro e que eu tava vendo agora pouco no Globo Rural que eles estão incentivando as hortas em hortas na laje não precisa ser propriamente na laje né pode ser no quintal olha você pode ver aqui nós não temos nenhum nenhum pedaço de terra é tudo calçado é é mais é mais difícil né você tem que fazer no vaso tudo tem que regar bastante por causa do do próprio calor mas é gratificante você pode fazer em qualquer espaço olha hoje tá um dia nublado tem previsão de chuva mas por enquanto deu uma chuvinha na madrugada então aqui olha estão as as que a gente polinizou na noite retrasada olha essas aqui tem mais duas ali embaixo olha e tem fruto olha os frutos frutos e ai mostra lima olha aqui ó como tá grande esses frutos olha que lindeza frutos olha e olha olha aqui gente olha o tamanho que tá isso e ainda tem mais uns 10 15 dias para crescer né né olha tá muito linda tem outro ali embaixo e esse tá maior olha maior ainda é da mesma idade mesma idade mesmo dia de formização essa aqui variedade que é lembrando esse esse aqui é branca do tailândia é essa também é uma branca mas eu não sei a variedade que esse foi um crotose ganhado muito bonita muito bonita olha a gente pensar aqui os botõezinhos cadê deixa eu mostrar um botãozinho bem pequenininho tem um no início mas eles são bem pequenininhos no início olha aqui olha vocês estão vendo aqui vocês estão vendo aqui e esse aqui ainda já tá um bem crescidinho e esse daqui não é um botão um botão um botão não é assim um cadó mas mas é mais e mais e mais olha outro botão aqui então a gente fica aqui todo dia observando né os botõezinhos que vai surgindo aqui olha deixa eu ver se tem algum bem pequenininho aqui tem esse daqui que já tá meio grandinho tem pequeno bem pequeno aí então olha todo dia a gente fica observando sai um botão outro botão e vai indo olha esse aqui provavelmente aqui parece um botão né olha olha esse vermelhinho assim ó ele inicia assim ó bem pequenininho isso daqui cadê aqui ó tá vendo esse aqui ó ó no início o botão é desse tamanho deixa lá na frente ver se eu consigo mostrar um bem no início olha aqui ó olha aqui ó então esse aqui é o pitaião no vaso vocês podem ver ó tudo no vaso aí ele foi essa ele colocou essa camada é aquelas vassouras de capim depois de velha aí ele catou ele anda catando lixo esse esse marido aqui ele cata lixo olha aqui também olha porque ele coloca isso daí e ela vai apodrecendo e vai virando esterco né e adubo e também ela retém a umidade né então olha aqui ó você vê os vasinhos olha os vasos que ele planta tamanho né dos vasos olha aqui é um pé de pimenta aqui é outro olha tudo na garrafa pet então cadê aqui outra flor essa flor aqui que você polinizou essa noite essa foi polinizada essa noite só que ele não cobriu essa que foi na noite anterior na noite anterior nós colocamos polinizamos 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 15 essa aqui já abriu ou vai abrir vai abrir essa aqui provavelmente vai abrir essa noite né pelo jeito olha que lindo olha que gracinha esse botãozinho esse aqui é um início né olha aqui gente o início de um botão então é assim então é assim a gente fica observando desde esse tamanho desculpa olha aqui também olha que belezinha que gracinha o botão então esse é o desenvolvimento aqui ó aqui ó bom então é assim tá difícil por causa do sol aqui ó né então e depois esse aqui olha olha que bonito olha aqui ó desde esse tamanho desde esse tamanho até virar uma flor e abrir e a gente vai acompanhando e ver nas abelhinhas olha essa aqui foi na noite anterior foi polinizada e agora nós vamos colher a primeira primeiro fruto olha aqui então tudo nos baldinho olha olha e vamos lá colher o fruto olha aqui primeiro fruto olha tá caindo água ficou parado no cradote então esse daqui foi polinizada quando mas no dia 3 de novembro então hoje tá fazendo 40 dias 40 dias de polinização de polinizada né de polinizada né e nós vamos colher para ver então vamos colher vamos experimentar vamos pesar para ver o primeiro fruto ela ela não cresceu muito ela não cresceu muito ela ficou deve dar o que umas 200 gramas no máximo esse 10 é que foi uma época bem seca tá faltando muita chuva aqui na nossa região tá faltando muita chuva aqui na nossa região olha primeiro fruto e agora nós vamos nós vamos cortar pesar olha primeiro fruto agora pitaião no vaso então porque é outra variedade é outra variedade olha aqui pessoal essa aqui é uma outra variedade nossa é bem viçosa né é como é diferente olha essa aqui é branca da Tailândia é branca da Tailândia foi polinizada no dia 25 olha ali tem uma flor aqui essa aí foi polinizada essa noite foi olha ai tem uma coisa no meu pé não é a folha e as abelhas estão ali estão trabalhando olha muito bom e vamos aí mostrando o desenvolvimento de cada fruto olha olha aqui ó coloca a mão ali nos botõezinhos e tem dois botões olha ali mais botões olha que lindo então é assim pessoal a gente planta a gente vai acompanhando elas no dia a dia olha aqui ó quanta flor essa aqui é das do dia que nós polinizamos 15 e olha como é que tá isso aqui ai ai o cachorro já estranhou hahaha então era isso pessoal ai nós vamos ai vamos pesar vamos lá pesar e cortar ela pra ver olha aqui que lindo esse cordão essa aqui é da garrafa pet olha essa aqui esse aqui é o botão olha olha tem mais um botãozinho lá em cima ó tá vendo não consegui focar mas deu pra ver que é um botão né e olha aqui esse é o daquela é o que tá plantado na garrafa pet de dois litros três litros olha tem duas flores que já foi polinizada tem duas flores que já foi polinizada isso aí eu conto botões mais mais dois mais mais uma né abortou né tá um abortou e dois tá em crescimento olha aqui pessoal estamos pesando a pitaia 153 gramas primeira pitaia olha tá bom coitada foi numa época de muita seca a gente ele colocava água mas mesmo assim a água da chuva é diferente né porque eles tomam daí nos galhos a é a água né e então vamos ver vamos cortar olha que linda hum muito bonita né só que ela não tá não sei se a variedade tô achando que ela tá meio gelatinosa porque ela é tem que ser diferente tem que ser mais branca é mas não sei né porque ah mas tá bom a primeira tá corta vamos provar tá bom gostoso hã? docinha? tá doce doce? não tá aguada não? é? experimenta deixa eu ver hum 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 gostosa bem saborosa hum delícia é isso aí pessoal pena que é pouquinho é planta aí se você plantar uma hora você colhe é e esse ano nós vamos ter vários pitais graças a Deus e a boa vontade desse rapaz de cultivar nós vamos ter várias frutas aí então planta aí você também é é uma terapia é é muito bom pra você ter com o que se ocupar com que é é tá ali todo dia se ocupando e conversando com elas e dedicando pra elas o seu carinho o seu tempo né então faz bem pra elas faz bem pra você é bem pra todo mundo bom pro meio ambiente porque ali também era uma área que era só é concreto né então era muito quente e agora com aquela plantação ali com aqueles vasos né então aí refresca mais o ar que entra pro quarto então tudo isso faz parte né então era isso pessoal cada um fazendo a tua parte né a gente pode ter um mundo melhor tá então era isso agradeço a todos pela a todos que estão aí se inscrevendo e assistindo e não esquece de dar aquele like aí porque ajuda bastante no canal e fiquem com Deus que Deus abençoe a todos até a próxima e aí